Bom, vamos falar um pouquinho da gatinha também, porque quem ou não vocês tem quatro filhos aqui e eles tem que viver em harmonia. Em algum momento eu gostaria que essa harmonia fosse instaurada. Vamos lá. Os cachorros se dão bem, os gatos se dão bem, mas eles, entre eles, não estão se dando tão bem assim, certo? E eu acabei de vivenciar uma situação aí na cozinha, o gato até rosnando pra visita. O que é super normal? Gato é um pouco mais receoso do que cachorro. Cachorro é um pouco mais convidativo, um pouco mais dado, né? Gato já não, gato não é da vez, não é da vez. Só que a gente consegue transformar um gato igual a gente consegue transformar um cachorro. Pra ele ser super sociável, brincalhão, inteligente, né? Que responda aos nossos comandos e por aí vai. E essa brincalhona aí, ela acaba querendo brincar com o gato, só que na base da patada, na base da mordida, da lambida, às vezes os gatos ficam meio receosos, tá? Principalmente quando tem visita. Porque quando tem visita, aí tem um negócio a mais, tem os intrusos na nossa casa. Bom, mas a primeira dica que eu dei pra vocês ontem em relação ao gato, qual que foi? A verticalização da casa, não é mesmo? A verticalização da casa vai ajudar vocês no quê? O gato, quando ele tem que andar muito no chão, no solo, nível térreo aí da casa, ele se estressa. Naturalmente ele tá se estressando. Enfim, é do cachorro, porque o cachorro ele anda no chão, normalmente, na natureza também. Mas os gatos, principalmente o gato doméstico, ele gosta muito mais de andar na altura. Eles gostam de ver a vida de cima pra baixo, não é mesmo? Quando eles se veem obrigados a se movimentar no chão, sem ter recursos verticais, ou seja, sem que eles possam ir pra altura, ele acaba ficando cada vez mais frustrado, cada vez mais irritado, cada vez mais tenso e estressado. Reativo, agressivo e por aí vai. Tanto que vocês me falaram, perguntei um aqui pra vocês, qual que é o lugar que os gatos mais ficam? Você falou, na bancada da cozinha e o gatinho preto enfiado debaixo da pia. Pra o pessoal de casa entender, tem um túnel debaixo da pia ali. O gato se enfia ali e não sai de lá, certo? Então, ele tá como se fosse a toca dele. Então, cara, a partir do momento que vocês colocarem realmente essa ideia de verticalizar um pouco mais a casa, vocês vão perceber que esse gatinho, principalmente o gatinho preto, que é o Joey. Que o Joey vai começar a sair cada vez mais dessa caverna, desse buraco, e ficar cada vez mais no alto observando os cachorros. Junto disso, ele vai conseguir começar a ficar cada vez mais relaxado na presença dos cachorros. Junto disso, ele vai se transformar um pouquinho mais social relacionado aos cachorros. Junto disso, ele vai ficar social relacionado às visitas. Daqui a pouco ele tá zen. A gente tem que mexer no ambiente do gato, certo? Esse recurso que vocês têm aqui pra assistir televisão com vocês é muito legal. Só que percebem que é baixo, mesmo assim é baixo. E é pequeno. E pra Mimi, mesma coisa. Ela já é um pouco mais social mesmo. Se bem que ontem a gente percebeu que ela ficou acuada, porque tá lá no chão. Talvez se estivesse no colo de vocês ou no sofá, ela já teria brincado um pouco mais com elas. O pessoal do cachorro compra, gasta um monte de coisa pros cachorros. Com muito mais massividade. O pessoal do gato ainda tá meio entendendo como funciona. Sabe o lugar que os gatos mais costumam ficar, não sei se é o que acontece, em cima da geladeira. Ele costuma ser o lugar mais alto da casa. Só que em cima do armário, né? A da geladeira, a da geladeira, esse que vem em cima do armário, vai, a gente ficou em cima. O armário que tá aqui, né? É. Buscando. Buscando o quê? Observação, né? Exatamente. Pô, vocês poderiam fazer uma selva do gato aqui na parede. Ia ser maravilhoso. Arranhador na parede, caixinhas, tá? Mais uma caixinha pra comer, lembra? Como eu falei? Uma caixinha pra comer, uma caixinha pra beber uma água, uma caixinha com catnip, uma caixinha com brinquedos interativos e por aí vai.